Já que o assunto é importante e urgente, a gente conversa agora com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, o Jean Gorenstein. Doutor, tudo bem? Bem-vindo. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no Domingão de Manhã, hein? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores e amigos da CNE. Muito bom poder ouvi-lo, como nós conversamos, hein, doutor, durante a pandemia, minha nossa. Mas agora estamos aqui com outra pauta, né, para a gente ainda falar sobre saúde pública, mas trazendo a questão do superfungo. Qual é a principal preocupação em relação a esse fungo? Por qual motivo exatamente alguns medicamentos não seriam capazes de conseguir controlá-lo? Na verdade, nós temos três problemas que estão sendo avaliados e sendo considerados para que nós estejamos bloqueando a disseminação desse fungo. Primeiro é fazer o diagnóstico. É um fungo que recebe o nome de superfungo, exatamente por isso que você acabou de falar, Elisa. Ele tem resistência às três classes de medicações antifúngicas, uma delas apenas as equinocandinas, ele tem resposta, mas por outro lado ele tem uma dificuldade técnica de se fazer o diagnóstico em alguns serviços. Já desde 2016, a própria Organização Mundial de Saúde acabou fazendo a capacitação de vários centros, inclusive muitos centros aqui no Brasil estão capacitados para poderem identificar esse tipo de fungo, que nós chamamos de candida não álbicas, mas a característica mais especificamente como subespécie, a candida álbica. Mas, enquanto você não faz o diagnóstico, muitas vezes existe uma disseminação desse fungo, exatamente porque ele promove o que nós chamamos de esporos. Ele acaba grudando tanto num estetoscópio, num termômetro, num aparelho de pressão, nas mãos das pessoas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, que estão dando assistência a esse paciente. E, por isso, podem ser um sério problema na disseminação de uma infecção hospitalar. Por isso, pacientes que têm a possibilidade de se desenvolverem ou desenvolverem infecções fúngicas acabam sendo avaliados com muito mais rigor e, consequentemente, o início absolutamente rápido, não só de uma medicação específica, mas também da utilização de meios como aventais, luvas, para manipulação desses doentes, evitando, portanto, a disseminação cruzada para outros pacientes internados. Muito bom poder ouvir-te, doutor. Até o senhor está aqui falando sobre esse público que pode estar mais vulnerável para a doença. Deixa eu, então, voltar algumas casinhas e lhe perguntar primeiro o basicão. Quais são os sintomas? Como é que eu consigo identificar que eu estou com esse tipo de fungo? Primeiro, a grande questão é que esse fungo está restrito, felizmente, ao ambiente hospitalar. Quem são aquelas pessoas passíveis de desenvolver infecções fúngicas, de forma geral? São pessoas que estão em uso de antibióticos, fazem uso do que nós chamamos de nutrição parenteral, uso de imunossupressores ou imunodepressores que diminuam ou suprimam a imunidade. Portanto, são aqueles pacientes que estão dentro dos ambientes hospitalares com quadros graves, sejam pacientes na UTI ou pacientes de longa permanência. A partir daí, nós acendemos um alerta quando eles começam minimamente a fazer febre, não obrigatoriamente outro sintoma. Talvez a queda do seu estado geral, acompanhado com febre, permite e necessita a investigação para uma doença fúngica. E a partir daí, a gente consegue fazer a tipificação desse fungo. Qual desses fungos pode ser causador dessa infecção? A partir do momento que a candida Aureus é indicada ou aferida, imediatamente é feita uma despolarização de um sistema de proteção que é determinado pelas comissões de infecção hospitalar. Como eu disse, tanto o atendimento desse paciente, assim como para bactérias resistentes, assim é feito, o uso de afentais e luvas e a utilização de aparelhos que fiquem no quarto desse paciente. Ou seja, termômetros, aparelhos de pressão, monitores, são usados exclusivamente para esses pacientes, evitando a transmissão para outras pessoas. Prova disso, da rapidez, agilidade, tanto esse bebezinho prematuro da Unicamp, quanto os nove outros casos que foram identificados em Pernambuco, tiveram essa celeridade no diagnóstico e permitiram que esse agente, que esse fungo não se alastrasse de forma considerável naquelas unidades. Doutor, o senhor, além de ter uma baita experiência nesse mundo que cuida de nós, da medicina, o senhor também já foi secretário de saúde aqui do estado de São Paulo, então sabe bem ali de que maneira as secretarias precisam se organizar, se arquitetar para dar conta da possibilidade do avanço de uma doença. Então, até que ponto o senhor acredita que nós tenhamos ali que acender um alerta para uma ressalva mais grave de uma possibilidade de um surto da doença, doutor? Na verdade, o que nós temos hoje, os hospitais que internam esse tipo de paciente mais grave, com risco de desenvolver doenças fúngicas, eles são obrigatoriamente dotados por lei de uma comissão de controle de infecção hospitalar e de um laboratório de apoio, seja um laboratório dentro desses hospitais ou laboratórios de universidades estão muito próximas, e é isso que dá a celeridade no diagnóstico e o início de medidas que são instituídas. Prova disso é que nós tivemos, por exemplo, na Unicamp, um único caso desse prematuro, quer dizer, não houve uma disseminação que poderia ter sido uma grande catástrofe, uma disseminação no próprio berçário, berçário de recém-nascidos e prematuros e comprometidos na sua condição de saúde, e felizmente isso não aconteceu, mostrando que temos sim a celeridade. E é muito interessante, Elisa, o quanto as epidemias e a pandemia de Covid não foi diferente, ela acabou criando a possibilidade de nós termos umas linhas de acesso com laboratórios, de celeridade nos diagnósticos e nas medidas de contenção. Por isso, o Brasil, e eu digo para você, o Brasil como um todo está preparado para nós fazermos a identificação rápida e, com isso, fazermos as devidas medidas de contenção. Fantástico. Quando o senhor fala da possibilidade de alguém que está hospitalizado adquirir ou pegar ou contrair esse fungo, o senhor fala de alguém que está na UTI, que está mais vulnerável, ou alguém que só foi visitar o hospital? A gente está falando de que tipo de paciente, doutor? Na verdade, são pacientes. Uma das grandes preocupações que se teve, já que esses fungos são esporulados, a chance das pessoas levarem para suas casas, seus parentes, especialmente profissionais da área da saúde. Nos Estados Unidos, eles fizeram um grande rastreio. Nós temos, nos Estados Unidos, metade dos 50 estados americanos já identificou pequenos surtos, pequenos surtos dentro dos hospitais. E esse rastreio que foi feito em familiares, pessoas do seu meio social, mostrou que não houve uma contaminação que nós chamamos comunitária. Portanto, essa contaminação, essa presença desse fungo ocorre em ambiente hospitalar de forma exclusiva. Doutor, para a gente poder encerrar aqui a conversa, já me antecipando a agradecer, como sempre, a gentileza de ter liberado um tempinho. Poxa, domingo de manhã, a gente está lá querendo descansar, está com a família, café da manhã, vendo a vista pela janela. E o senhor está fazendo o quê? Dando entrevista para a CNN Brasil. Então, obrigada sempre por essa gentileza. Por fim, comparando com o Covid-19, por exemplo, a gente falava muito do autocuidado. Então, cuide-se, faça isso, não faça aquilo. Mas, neste caso, a gente está falando de algo que deve partir mais de quem, de repente, gere os hospitais, desse cuidado de gestão dentro dos hospitais, do que exatamente as pessoas se cuidarem nesses ambientes. Não sei se foi muito clara, doutor. Ficou, ficou. E a tua pergunta é bem oportuna. É muito importante. Essa atenção, ela deve estar muito mais linkada a profissionais da área da saúde como um todo que tenham contato com pacientes, sejam fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, psicólogos, que estão ali na beira do leito e que devem, sim, manter todos os cuidados de higienização das mãos. E aquelas pessoas que estejam indo fazer visitas hospitalares, elas já são, de forma geral, orientadas nas lavagens das mãos antes e depois. Naqueles pacientes que requerem o uso desse isolamento, que nós chamamos de isolamento de contato, são fornecidos tanto as luvas como os próprios aventais para eles estarem mais próximos dos seus entes queridos. Então, seguramente, nós vamos manter aqueles hábitos de lavagem e higienização das mãos, que é algo extremamente importante e fundamental, principalmente para aqueles que saem do seu trabalho dentro de um ambiente hospitalar ou daqueles que foram fazer a sua visita social a algum amigo ou familiar. E que nós tenhamos saúde sempre. Doutor, obrigada mais uma vez pela gentileza. Conversamos ao vivo com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorinstein. Obrigada, doutor. Bom domingo, hein? Aproveite o dia.